Como é que era mesmo? Hoje é dia... Oi, gente! Hoje é dia 15 de fevereiro. Hoje de manhã eu gravei a gente no mercado, mostrei as nossas compras. E agora a gente tá pra South Bank. Se a gente não perder o barco... É. Enfim. A gente tá indo pra South Bank, a gente vai no museu que tem lá, e depois a gente quer ir no cinema. E a gente vai ir de barco. Aqui, eu já cheguei a comentar no meu Instagram, tem um meio de transporte que tem um ônibus, tem trem e tem barco. E aqui tem dois tipos de barco. O barco que é gratuito e o barco que é pago. O barco que ele é gratuito, ele não passa em todas as estações, e o barco pago passa em mais estações. Onde a gente mora, a gente tem acesso a esses dois barcos, porém, a gente vai... Pago porque a gente quer chegar mais rápido, porque ele vai com maior velocidade, apesar dele parar em mais lugares, ele vai mais rápido. E a gente tá correndo aí pra pegar o... O barco pago, a gente vai correndo. É... O meio de transporte aqui, ele é por zona, o valor, né, a zona percorrida. Então não é por... Necessariamente por distância. Se você andar um ponto, você paga o valor. Se você andar dois pontos, você paga outro. Não, é por zona. E a zona que a gente tá indo é zona 1, então a gente vai pagar o valor mínimo. E a gente é estudante, então a gente paga metade do preço da passagem. Eu acho que tá 1,32 dólares que a gente vai pagar pra ir até lá. E se a gente não demorasse, né, tem acho que duas horas de intervalo, a gente também voltaria sem pagar. Mas a gente vai... Passar. E antes, quando a gente entra no barco, a gente bate o cartão pra dar o tap on. E quando a gente sai, a gente dá o tap off. Tem que sempre lembrar de bater o cartão pra sair, senão eles vão te cobrar uma taxa muito grande. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau É, eu gosto, gosto bem fofinho. É uma delícia aqui, cheio de árvores e aí tem a parte da praia artificial e da piscina. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.